Ela tá solteira, livre, leve na pista Saiu com as amigas, hoje a noite é piração O grave e a batida envolvem essa mina E junto com as amigas, amigas, roubam a cena Você vai virar de vez, quando o som tocar bem devagar Desce aí novinha, tipo, tipo piratinha Desce aí novinha, com o dedo na boquinha Desce aí novinha, tipo, tipo piratinha Desce aí novinha, com o dedo na boquinha Ela tá solteira, livre, leve na pista Saiu com as amigas, hoje a noite é piração O grave e a batida envolvem essa mina E junto com as amigas, amigas, roubam a cena Você vai virar de vez, quando o som tocar bem devagar Desce aí novinha, tipo, tipo piratinha Desce aí novinha, com o dedo na boquinha Desce aí novinha, com o dedo na boquinha É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade Ha 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 E aí você vai virar de vez